Fala turma, olha que tá chegando aqui Olha o pincho do rapaz aí é nervoso, olha Tem escapamento Chegando uma 320i aqui Bonita, bonito carro, cara Ó, não subiu É isso aí, Eduardo Aí tá bom, Chef Aí tá bom Claro que sim, tem aqui em cima Vou botar o calço aqui na roda Fechou Agora turma, vocês vão acompanhar ainda Vamos descer essa 320i de cima Vamos começar os trabalhos nela Fazer ela funcionar E pra gente dar uma volta com ela Vamos ver eu descobrir o que tem de problema Fala turma, sejam todos bem-vindos A Kleinmostra Mecânica Automotiva Seu canal de mecânica aqui no YouTube Como é que estão todos vocês? Tudo certo aí? Olha o que nós temos aqui atrás, hein? Olha aí BMW 320i 2014-15 N20 Turbo E o que uma BMW tão nova Está fazendo na oficina, já no elevador e capô aberto? O que vocês acham aí? É turma, essa aqui deu ruim Nós vamos ter que mexer bastante no motor dela Ela veio de outro lugar aí pra nós E vocês veem aí, proteções do motor Tudo isso aqui é peça do motor dela Tudo Aí vocês me perguntam Mas Michael Por que até a bomba de óleo está fora e o carro está fora? Gente, deu ruim Ó, bomba de alta nova Algumas pecinhas aqui Bomba d'água chegou também Cadê a bomba d'água? Aqui, ó A bomba d'água ficou comprada e usada Já veio quebrada pelo transporte Aqui nessa caixa Mais umas tampinhas do motor Que vieram faltando E está tudo por aí Mas o que aconteceu com esse carro? Vamos abrir o motor aqui A tampa do motor E vamos ver o que aconteceu aqui Vou pegar ele aqui Opa Pronto Olha que cena Deprimente Triste Horrível Mas o que aconteceu com esse carro? Exatamente o que aconteceu eu não sei, Thor Esse carro estava em um outro local Desmontaram o motor dessa forma E a gente ainda não sabe o que foi que aconteceu Então O proprietário trouxe pra cá O pessoal não sei o que aconteceu lá Por que que se desentenderam Ou se o pessoal se rejeitou o serviço Não sei Mas chegou pra nós aqui desmontado dessa forma E O tanto de coisa mexida Errada e mal feita aqui A gente vai ter que fazer o seguinte A gente vai remover o motor Botar ele no nosso suporte Desmontar o resto que falta aqui Analisar Reconstruí-lo Botar no lugar E depois de tudo A gente vai conferir a parte eletrônica Porque agora não tem mais como fazer Tá Então Vamos tirar esse motor Botar no cavalete E depois a gente analisa ele com mais calma Então galera A gente está com a BMW no ar Já tirei os seis parafusos da Flex Plate ali Que prende a Flex Plate ao conversor de torque Mas eu quero mostrar pra vocês Nesse caso da BMW O parafuso não é por cima Você vai tirar o acabamento de borracha aqui E vai tirar o parafuso ali Não sei se vocês conseguem ver aí Tá Vamos ver Vamos ver ali Bem ali o parafuso Então agora a gente já pode Girar O conversor de torque Tranquilo Olha aqui Agora a gente gira ele com a mão Então o motor já está quase pronto Pra sair do lugar A gente já soltou todos os parafusos O motor já Está balançando aqui Vocês podem ver É só a gente botar a girafa aqui e sacar Mas O seco ali Me disse uma coisa O que é aquela cola em cima do módulo ali Os caras Isso não existe Isso não é aí A gente veio e deu uma erguidinha aqui Deixa eu pegar Vou dar uma erguidinha Olha o que tem aqui Alguém já passou por aqui E cortou o alumínio do módulo E abriu uma tampa E depois veio E botou uma cola em cima E é isso aí O que tu acha que é? Chipzinho Será que é chip? Eu não sei cara A mecânica eu garanto que vai ficar boa A eletrônica nós vamos descobrir só depois Aqui vai dar B.O. A mecânica eu garanto que vai ficar boa E aí A mecânica eu garanto que vai ficar boa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL